Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus, e junto a ti eu rei de seguir Te abirei, te abrirei, te abrirei De onde vim, aonde vou, onde irás, irei também Vem, eu te direi É como o sol Se eu virei, aprenderei, minha razão de ser Eu creio em ti, que cresça em mim E a tua luz verei Vem, eu te farei E a minha paz, o meu amor Viberei em mim, é o bem maior Se eu virei, eu me verei A vida inteira Assim, eternidade é na verdade Jesus vivendo sempre em nós Vem, que o Pai espera Quem possa e queira realizar Com amor a construção Se eu virei Se eu virei, levarei Teu nome e os meus irmãos Viremos nós e o teu amor É construir, enfim A paz A paz A paz A paz Só o Senhor pode nos dar esta paz A paz